Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu não dava fim Até desacreditei De mim O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração já estava aposentado Não quer ir Ninguém quer ir Tinha sido maltratado Tudo se transformou E agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Você que me faz feliz Você que me faz cantar Cantar assim O meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Mas agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Na 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 O dia em que todo dia era bom Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas ao pudão Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho, um remédio, era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido Dá pra viver Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real Entender que ela mora no caminho e não no final É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido Era uma vez As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Me sentindo muito sozinho Não sou não quero ser o seu dono É que um carinho as vezes faz bem Eu tenho meus desejos e planos secretos Só abro pra você, mas ninguém E você me esquece e some E se eu me endereçar por alguém Se ela de repente me ganha E onde a gente gosta é claro que a gente curta Fala que me ama só quer da boca pra fora Ou você me engana Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho as vezes Se ela de repente me engana Se ela de repente me ganha Quando a gente gosta é claro que a gente curta Quando a gente gosta é claro que a gente curta Fala que me ama só quer da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Ou está você agora Quando a gente for sentado e a gente for Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Ou está você agora Quando a gente ama é claro que a gente for Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Ou está você agora Pior que o melhor de dois Melhor do que sofrer depois Se é isso que me tem ao certo A moça de sorriso aberto Ingênua de vestido assusta Afasta-me do ego imposto Vinte claro Brilho no rosto Abandonada por falta de gosto Agora se não mais reclamam Pois dores são incapazes Pobre desses rapazes Que tentam lhe fazer feliz Escolha feita Inconsciente De coração não mais roubado Homem feliz Mulher carente A linda rosa Perdeu pro cravo Pior que o melhor de dois Melhor do que sofrer depois Se é isso que me tem ao certo Se é isso que me tem ao certo A moça de sorriso aberto Ingênua de vestido assusta Afasta-me do ego imposto Vinte claro Brilho no rosto Abandonada por falta de gosto Agora se não mais reclamam Pois dores são incapazes E pobre desses rapazes Que tentam lhe fazer feliz Escolha feita Inconsciente De coração não mais roubado Homem feliz Mulher carente A linda rosa Perdeu pro cravo Neare Neare Noera Neare Neare Agora se não mais roubado Pois dores são incapazes E pobre desses rapazes Que tentam lhe fazer feliz Escolha feita Inconsciente De coração não mais roubado De coração não mais roubado Homem feliz Mulher carente A linda rosa Perdeu pro cravo E por favor Se não mais roubado De coração a sua É só isso, não tem mais jeito Acabou, boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras E o que eu sinto não mudará Tudo que quer me dar É demais, é pesado Não há paz, tudo que quer de mim Irreais, expectativas, desleais That's it, there's no way It's over, good luck I have nothing else to say It's only worse And what I feel won't change Tudo que quer me dar É demais, é pesado Não há paz, tudo que quer de mim Irreais, expectativas, desleais Mesmo se segure, quero que se cure Dessa pessoa que o aconselha Aonde se encontro Veja por esse ponto Há tantas pessoas especiais Now even if you hold yourself I want you To get killed from this person that advises you There is a disconnection See from this point of view There are so many special people in the world So many special people in the world In the world All he wants All he wants Se encontro Metade foi tu que me deu Salvando Salvando minha alma da vida Sorrindo e fazendo o meu eu Se queres partir Ir embora Me olha Da onde estiver Que eu vou Te mostrar Que eu tô pronta Me colha Madura do pé Salve, salve Salve, salve Essa nega Que a Xela tem Te carrego no colo E te dou minha mão Minha vida depende Só do teu encanto Se lá pode ir tranquila Teu rebanho tá pronto Teu olho que brilha E não para Tuas mãos de fazer tudo E até A vida Que chamo de minha Neguinha Te encontro na fé Me mostro um caminho Agora Um jeito de estar Sem você O apego Não quer ir embora Te acho Ele tem que querer Oh meu pai do céu Limpe tudo aí Vai chegar a rainha Precisando dormir Quando ela chegar Tu me faça um favor Dê um banto a ela Que ela me pense Aonde eu for O fardo pesado Que levas Deságua na força que tens Teu lar É no reino divino Limpinho Cheirando alegria Diz pra eu ficar muda Faz cara de mistério Tira essa bermuda Que eu quero Você é sério Tramas do sucesso Mundo particular Solos de guitarra Não vão me conquistar Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero O que você precisa É de um retoque total Vou transformar Vou transformar O seu rascunho Em arte final Agora não tem jeito Cê tá numa cilada É cada um por si Você por mim E mais nada Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Longe do meu domínio Você vai de mal A pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Você vai de mal Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Uh, eu quero você Como eu quero Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Yeah Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Toda vez que eu olho Toda vez que eu chamo Toda vez que eu penso Eu sou em lhe dar O meu amor Meu coração Uh, eu quero você Eu quero você Eu quero você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Menino Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Toda vez que eu olho Toda vez que eu chamo Toda vez que eu penso Ele dá O meu amor Meu coração Eu amo você Eu amo você De me encontrar De me encontrar De me amar De me amar De me amar De me amar De me conquistar Eu amo você Menino, amo você Eu amo você, menino Eu amo você Eu te amo, eu te amo sim 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 Meu amor, há quanto tempo Eu não falo com você Isso só me deixa triste Sem vontade de viver Quando eu gravei essa canção Nunca pensei que alguém cantaria essa canção dessa forma E o meu amor que é puro Pode crer, meu bem, eu juro É tão grande que eu duvido que outro igual possa haver Tanta coisa boa existe Eu aqui, meu bem, tão triste É demais qualquer minuto sem você De que vale tudo isso se você não está aqui? De que vale tudo isso se você não está aqui? Se eu ficar aqui pensando Se eu ficar aqui pensando Sou capaz de enlouquecer Suportar Eu não consigo Eu não consigo Sem você Sem você e o seu carinho Eu não posso mais ficar Eu não sei até que dia Eu terei que te esperar Meu sorriso é tão triste Já nem sei até que dia Já nem sei mesmo sorrir É demais qualquer minuto sem você De que vale tudo isso se você não está aqui? De que vale tudo isso se você não está aqui? Mas eu sei Mas eu sei que o dia Que você pra mim voltar Minha vida Outra vez alegre vai ficar Toda essa tristeza De repente vai ter fim No dia Que você voltar pra mim De que vale tudo isso se você não está aqui? De que vale tudo isso se você não está aqui? De onde é que vem esses olhos tão tristes? Vem da campina onde o sol se deita Do regalo de terra que o teu doço ajeita E dorme sereno no seremo sonho De onde é que salta essa voz tão lisonha? Da chuva que teima mas o céu rejeita Do mato do medo da perda tristonha Mas que o sol resgata A arte deleita A uma estrada de pedra que passa na fazenda É seu destino a tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória E assenta E assenta os corações Sim Dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia placas dores E espalha cores vivas pelo ar Assim Dos teus olhos saem cachoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espuma as ondas, águas do teu mar N.Y.I. Há uma estrada de pedra que passa na fazenda Descendo estima a tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória E acende os corações Sim, sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia, placa as mães E espalha cores vivas pelo ar Ah, sim, dos teus olhos saem caçoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espumas, ondas, águas do teu mar De onde é que vem esses olhos tão trinhos? Vem da campina onde o sol se tenta De onde é que salva essa voz tão risonha Dorme serena Dorme serena Dorme serena E sonha Você disse que não sabe sim Mas também não tem certeza que sim Quer saber quando é assim Deixa a vida o coração Deixa a vida o coração Do carter de paixão Não há como doer pra decidir Só dizer sim ou não Mas você adora um sim Eu levo a sério Mas você desfaça Você me desabece Eu nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero Eu quero um a um Sei lá o que te dá Não quer meu calor São Jorge, por favor Me empresta o dragão Mais fácil aprender Japonesa em braço Do que você disse De se dá ou não Oh, baby Não me deixe só Eu tenho medo do escuro Tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Não me deixe só Eu tenho medo do escuro Tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Não me deixe só Tenho desejos maiores Eu quero beijos intermináveis Até que os olhos mudem de cor Não me deixe só Eu tenho medo do escuro Tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Não me deixe só Eu saio na capoeira Eu sou perigosa Sou macumbeira Eu sou de paz Eu sou do bem Mas não me deixe só Eu tenho medo do escuro Tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah O ar no céu Retira o pé E faz chover Sobre o nosso amor Chuva de prata Que cai sem parar Quase me mata De tanto esperar Um beijo, um olhado de luz Sela o nosso amor Basta um pouquinho de mel Pra adoçar Deixa cair o seu véu Sobre nós Ó lua bonita No céu Mora o nosso amor Toda vez que o amor Dizer vem comigo Vai sem medo Disse a MD Você deve acreditar No que é lindo Bola de fundo Isso é que é viver Cola seu rosto no meu Vem dançar Pinga seu nome no freu pra ficar Enquanto se esquece de mim Lembra da canção Toda vez que amor Dizer vem comigo Vai sem medo Vai sem medo De se arrepender Você deve acreditar No que eu digo Pode tudo Isso é que é viver Chuva de prata Que cai sem parar Quase me mata De tanto esperar Um beijo, um olhado de luz Sela o nosso amor Enquanto se esquece de mim Lembra da canção A lua bonita Para ser o nosso amor Cara que pensa em você Toda hora Que conta o segundo Se você demora Está todo tempo Querendo te ver Porque já não sabe Ficar sem você E no meio da noite Te chama Pra dizer que te ama Esse cara sou eu Cara que pega você Pelo braço Esparra em quem for Que interrompa Seus passos Está do seu lado Pro que der e vier O herói Esperado Por toda mulher Por você Lincar o perigo Seu melhor amigo Esse cara sou eu Cara que ama você Do seu jeito E depois do amor Você se deita em seu peito Te acarizinho Os cabelos Te falar de amor Te fala outras coisas Se causa calor De manhã Você acorda feliz Num sorriso que diz Esse cara sou eu Esse cara sou eu Eu sou o cara certo E pra você Que te faz feliz E te adora Quem enxuga seu pranto Quando você chora Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Cara que sempre te espera Sorrindo Que abre a porta do carro Quando você Bem-vindo Te beija na boca Te abraça feliz Apaixonado Apaixonado Te olha e te diz Que sentiu Que sentiu Que sentiu sua falta E reclama Ele te ama Esse cara sou eu 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 Senhor Senhor Fazer-me instrumento De vossa paz Onde houver ódio Que leve o amor Onde houver ódio Onde houver ofensa Que leve o perdão Onde houver discórdia Que leve união Onde houver dúvida Que leve a fé Que leve a fé Onde houver erro Que leve a verdade Onde houver desespero Que leve alegria Onde houver tristeza Que leve a fé Onde houver dúvidas Que leve a fé Ó mestre Ó mestre Fazer que eu procure Embarrar Consolar Que ser consolado Compreender Que ser compreendido Amar Que ser amado Pois é tanto Que se recebe É perdoado Que se é perdoado E é morrendo Que se vive Para a vida eterna Vida eterna Vida eterna Vida eterna Quando você fosse embora Nossa branca Como a neve Me leve Me leve Se acaso você não possa Me carregar pela mão E na branca de neve Me leve no coração Se no coração não possa Pelo menos me leva Força de sonho e de neve Me leve no celerar E se aí também não possa Por tanta coisa que leve Já viva em seu pensamento Força de sonho e de neve Me leve no esquecimento Me leve no esquecimento Me leve no esquecimento Se acaso você não possa Me carregar pela mão Menina branca de neve Me leve no coração Se no coração não possa Se no coração não possa Pelo menos me leva Força de sonho e de neve Me leve no seu lembrar E se aí também não possa E se aí também não possa Por tanta coisa que leve Já viva em seu pensamento Força de sonho e de neve Me leve no esquecimento Me leve no esquecimento Me leve, me leve, me leve Me leve, me leve Me leve, me leve Me leve Me leve Na manga rosa Quero gosto sumo Melão, melão, maduro Sapo de joar Jabutica bateu Olhar noturno Beijo travoso E um burca já Pele macia É carne de caju Saliva doce Doce, mel, mel duro Sul Linda morena Fruta de vez Temcorana Caldo de cana caiana Vou te desfrutar Linda morena Fruta de vez Temcorana Caldo de cana caiana Vem me desfrutar Morena tropicana Eu quero teu sabor Oi, 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 Pele macia, é carne de caju Saliva doce, doce mel, mel duro sul Linda, morena, fruta diva, extemporana Caldo de cana, caiana, vou te desfrutar Linda, morena, fruta diva, extemporana Caldo de cana, caiana, vem me desfrutar Morena, tropicana, eu quero o teu sabor Morena, tropicana, eu quero o teu sabor Morena, tropicana, eu quero o teu sabor Oh, minha gente tão bacana, eu quero o teu sabor Da manga rosa, quero o gosto e o sumo Melão, maduro, sapotinho, juar Jabutica, bateu, olha, noturno Beijo, travoso, cumbu, cajá Pele macia, é carne de caju Saliva doce, doce mel, mel duro sul Linda, morena, fruta diva, extemporana Caldo de cana, caiana, vou te desfrutar Linda, morena, fruta diva, extemporana Caldo de cana, caiana, vem me desfrutar Morena, tropicana, eu quero o teu sabor Oh, minha gente tão bacana, eu quero o teu sabor Morena, tropicana, eu quero o teu sabor Pertura, perdoa, por favor Eu sei que o que aconteceu Mas não sei o que fez Tudo mudou de vez Onde foi que o irrei Eu só sei que amei, que amei Que amei, que amei, que amei Será saber que a minha ilusão Vou dar o meu coração Com toda a força Pra essa moça me fazer feliz Que o destino não quis De vir como raiz De uma flor leliz E foi assim que eu vivo Mas o amor na poeira Poeira Moço na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida Desecou e morreu No pé que brotou Maria De margarida nasceu E o meu jardim da vida Desecou e morreu No pé que brotou Maria De margarida nasceu E o meu jardim da vida Desecou e morreu E o meu jardim da vida Desecou e morreu Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu sei que o erro aconteceu Mas não sei o que fez Tudo mudar de vez Onde foi o que eu iria? Só sei que ame, que ame Que ame, que ame Será talvez Que minha ilusão Foi dar meu coração Com toda a força Pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis De vir como raiz De uma flor de lix E foi assim que eu vi Do seu amor na poeira Poeira Morto e a beleza fria de Maria E o meu já vim da vida Resteco e moleu No pé que brotou Maria De marcarida nasceu E o meu já vim da vida Resteco e moleu No pé que brotou Maria De marcarida nasceu E o meu já vim da vida E o meu já vim da vida Resteco e moleu No pé que brotou Maria De marcarida nasceu E o meu já vim da vida Resteco e moleu No pé que brotou Maria De marcarida nasceu Se você quiser eu vou te dar um amor Desses dias de cinema Não vai te faltar carinho Plano assunto ao longo do dia Se você quiser eu largo tudo E vou pro mundo com você Meu bem Nessa nossa estrada Só terá belas praias e cachoeiras Aonde o vento é brisa Onde não haja quem possa Com a nossa felicidade Vamos brindar a vida Aonde o vento é brisa E o céu é claro de estrelas O que a gente precisa é Tomar um banho de chuva Ai 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 É um amor desses de cinema Não vai te faltar carinho plano Acho doar longo do dia Se você quiser eu largo tudo E vou pro mundo com você, meu bem Nessa nossa estrada Só terá belas praias e cachoeiras Aonde o vento é brisa Onde não haja quem possa Com a nossa felicidade Vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brisa E o céu é claro de estrelas O que a gente precisa Tomar um banho de chuva Um banho de chuva Ai 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O PRESO MORTO AINDA JÁ É CULTURAL HISTÓRIAS REGISTRAS ESCRITOS NÃO É CONTU NEM FÁBULAS RENDAS OU MINOS NÃO FOI SEMPRE DITO QUE PRETO NÃO TEM VEZ ENTÃO OLHA O CASTELO, IRMÃO O VOCÊ QUEM FEZ, O CUSÃO EU SOU IRMÃO DOS MEUS TRUTAS DE BATALHA EU ERA A CARNE AGORA SUA PORRA DA PRÓPRIA NAVALHA O TINTINHO E UM BRIDO PRA MIM EU SOU EXEMPLO DE VITÓRIAS, TRAJÉTOS E GLÓRIES O DINHEIRO TIRO O HOMEM DA MISÉRIA MAS NÃO PODE ARRANCAR DE DENTRO DELE A FAVELA PORQUE SÃO POUCOS QUE ENTRA EM CAMPO PRA VENCER A ALMA AGUARDA O QUE A MENTE TENTA ESQUECER EU OLHO PRA TRÁS E VEZ A ESTRADA QUE EU TRIEI O MÓGOTA QUEM TEVE LADO A LADO E QUEM SÓ FICOU NA BOTA NEGO DRAMA DE STILO PRA SER SE FOR TEM QUE SER SE TEMER É MIR Entre o gatilho e a tempestade Eu sei pra provar que eu sou um homem e não um covarde Que Deus me guarde eu sei Ele não é neutro Ele vigia os ricos mas ele ama os que vem do gueto Eu visto o preto por dentro e por fora Guerreiro, poeta entre o tempo e a memória a hora Nessa estrada eu vejo dólar, zelos e vários que late E falo com o mano O mano não morra, mas também não mate O tic tac não espera, veja o ponteiro Essa estrada é venenosa e cheia de morteiro Pesadelo é uma englogia Só quem vive na guerra a paz nunca existiu Num clima quente a minha gente soa frio Eu vi um pretinho e seu caderno era um fuzil Eu vou te dar Eu vou te dar Ela une todas as coisas Como eu poderia explicar? Doce mistério de rio Com a transparência de um mar Ela une todas as coisas Quantos elementos vão lá? Sentimento fundo de água Sentimento fundo de água Com toda leveza do ar Ela tá em todas as coisas Até no vazio que me dá Quando vejo a tarde cair E ela não está Talvez ela saiba de cor Tudo que eu preciso sentir Tudo que eu preciso sentir Pra me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Pra me completar Ela une as quatro estações Une dois caminhos Une dois caminhos num só Sempre que eu me vejo perdido Une amigos ao meu redor Ela tá em todas as coisas Até no vazio que me dá Quando vejo a tarde cair E ela não está Talvez ela saiba de cor Tudo que eu preciso sentir Pedra preciosa de olhar Ela só precisa existir Pra me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Pra me completar Ela une o mar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Pra me completar Ela une o mar Com o meu olhar Com o meu olhar Ela só precisa existir Pra me completar Pra me completar Assim ela já vai Achar o cara que lhe queira Com o meu olhar Como você não quis fazer Sim eu sei Com o meu olhar 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 Se a sorte lhe sorriu Por que não sorri de volta Você nunca olha a sua volta Não quero estar sendo mal Moralista ou banal Aqui está o que me afligia Um dia ela já vai Achar o cara que lhe queira Como você não quis fazer Sim, eu sei que ela só vai Achar alguém pra vida inteira Como você não quis Ah, 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 ah Tira, da, da No, 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 no Se inscreva no canal. 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 Faz de conta que ainda há tempo. Que a noite é eterna. Faz de conta que o tarde é cedo. O agora não espera. O agora não espera. Faz de conta, faz de conta, faz. Faz de conta, faz de conta, faz de conta, faz. Todos caminhos trilham pra gente se ver. Todas as trilhas caminham pra gente se achar. Viu? 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto